Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro da Terra com o Beboinha. Qual que é? Moinho. Ah, moinho. Isso aí galera, se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de deixar aquele like é porra pra avaliar o vídeo que ficou topzera, beleza? Também se inscreva no nosso canal, vai lá, aperta o sininho da notificação pra receber nossos vídeos. Que são postados de segunda a sábado às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera. Galera, também vai nos comentários, deixa aquele comentário bem topzera pra nós, dizendo quantos anos você tem, onde você mora, pai e mãe, coloca tudo lá, todas as informações que nós queremos mandar um abração pra você, beleza? Também galera, segue a gente lá no Instagram. Nós temos colocado uns conteúdos topzera lá, super massa pra vocês, beleza? E o Pietro tá fazendo TikTok, galera. Tem aqui embaixo na descrição aí o link do nosso TikTok. Vai lá, curte os vídeos lá, bem legal. E bora pro vídeo, Pietro. Vai escapar! Ai, 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 ai funcionar mais não vai funcionar mais é esse negócio é inquebrável né em quebrava esse ventilador na cabeça o que vocês fizeram com essa hélice aí ficou verde a gente pintou ela quem pintou a bola foi de bola brilhoso verde brilhoso um verde brilhoso e qual coloca aí pra me ver achar o que o fio que o fio que tem a ver o que ele tem a ver o fio é que daí eu vou ligar aquele aqui ó e os dois são pretos ó é a mesma coisa mas por que que é tirado aí para colocar na tomada ah entendi não vai ligar todos os outros agora vamos tirar a hélice entendi entendi vou tirar aqui a hélice conseguiu tirar? consegui claro isso é novidade quebrou isso aí não tá bom você falou aqui não agora eu vou tirar a hélice e vou colocar ele pra cá pro lado do tubo esse tubo aqui é muito forte né? ele era o mais forte da minha coleção entendi era o mais forte? agora não é mais? não o turbo 4000 agora aqui ah tem outro aí? é o turbo 4000 esse daí ele ganhou uma a arrancada dos caminhões e ele ganhou é? esse tal ah é, ela saiu andando é saiu andando é, eu nunca vi perder um negócio do lado daí ele perde olha não e tá fazendo brilho que brilho? ó o brilho da moeda olha que lindo que vai eu não vejo nada eu vejo um troço verde virando vejo mesmo ele tá cheio de trabalho né? é tá trabalhando tá trabalhando Esse aí só tá a carcaça do motor, cara. É, mas ele tá trabalhando. É que a gente prendeu um arame aqui pra ele virar a cabeça. É, nós fizemos uma gambiarra aí, né, cara. Se eu não tirar, eu tava virando. É. Mas ainda gira, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele vai parar, parei. Show de bola, né? Um, dois, 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 dois parários. É isso. Ele vai parar. E fica brilhando esse negócio aí, né, velho? É, fica brilhando. Posso testar aqui outros ventiladores? Hum, e outros? Aham. Pietro, o que você acha de ligar a luz e acender uma luz de frente com ele, só para não ver o que acontece? Eu vou testar. Vamos testar? Vamos, vamos ver. Vamos ver, eu vou ficar aqui. Eu vou lá desligar a luz, espera aí. Um, dois, três e um. Olha lá, Pietro. Olha lá, o brilho. Viu que legal? Olha lá, Pietro, olha. Olha lá, ele usa uma idiotica. Viu que show de bola, Pietro? Deixa eu ver. Uala! Show de bola, né? Show. Olha ali, olha o reflexo da parede. Olha lá o reflexo da parede, que legal. Fica legal, né, Pietro? Olha o reflexo. Olha como brilha, Pietro. Nossa, esse brilha muito legal. Show de bola, né, filho? Show. Olha. Olha isso. Olha, Pietro, olha. Olha que legal, Pietro. Ficou um verde legal. Show de bola, né, cara? Ficou um verde meio escuro. Ah, ficou massa, né? É, ficou massa. Vamos ver a parada como é que é? Desliga, só para não ver ele parando. Olha, galerinha, que show de bola, ó. A gente bateu uma luz aqui no escuro, só para ver como que ele faz. Olha lá que bonita a parede, Pietro, olha lá. Olha lá, olha lá. Parecia de verdade. Olha que brilha. Agora não brilha tanto. Mostra lá na parede, ó, que eu vou ligar ele. Olha, na parede. Olha lá na parede. Olha, parece de verdade. É, olha lá, que show de bola, né, Pietro, ó. Esse ventilador, ele era um dos mais fortes, agora não é mais. Show de bola, né, Pietro? É, mas esse ficou show, hein? Ficou bonito mesmo. Olha lá minha mão lá na parede. É, pronto, pronto. Agora já começou a abusar aí, galerinha. Começou a abusar, tá brincadeira. Olha aí, gente. Olha o turbo. É. Esse é o turbo. É isso aí. Yeah! O que você está fazendo, cara? O que é isso aí? Bateria de ventilador. Aonde bateria de ventilador, cara? Você sabe que o ventilador é ligado na tomada? Não, mas eu tenho uma bateria que liga ele. Ah, tem uma bateria que liga ele. Olha lá. Tá bom. Nossa, sabe lá. Calma, desliga. Eita, Poloca. Que ideia é essa, Poloca? Deixa eu colocar aí como eu consigo. É, vai, vai. Quer ver o choque? Vai cair. Pronto. Show de bola, Pietro, ó, vou vazar, cara. Vamos embora, cara? Você vai ficar aí com a galerinha brincando ou não? Não, eu vou embora também. Vai embora também. Então, falou, pesada. Falou, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aí. Tamo na área. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.